E aí? E aí? Este é o Desenho Pão Animado Episódio de hoje, Rapidinhas do Eremita, volume 2 Bob, tivemos uma melhora excelente no seu tratamento psicológico Você superou todos os traumas de infância É, pode ir, você já está liberado Ah, doutor, eu não vou embora, sei o senhor Rapidinhas do Eremita Olha o arco-íris, ele é tão lindo Sim, isso é a demonstração mais pura de amor que a natureza nos oferece Morra, maldito coração gelado Rapidinhas do Eremita E você, baixinho, pra quem você vai mandar um beijo? Quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e um especialmente pra você Ah, que ótimo E você, baixinha, pra quem você vai mandar? Ah, eu quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e um especialmente pra você Ah, que ótimo E você, amiguinho? Rapidinhas do Eremita Aqui está a cópia do documento que o senhor pediu Idiota, você imprimiu no tamanho errado E qual era o certo? Em outra dimensão Neeeee Rapidinhas do Eremita Querida, cheguei Fran Mas o que é isso? Eu amo você, você me ama Vamos juntos ficar na cama PAM 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 Pow Pow Wow Wow Obrigado.